Música Compadre, olha o seguinte, eu vou, eu vou passar esse arroz para baixo, que também, que ele já tá no jeitinho também. E o cheiro, gente? É, e vou... A televisão não é a cheiro ainda, né? Não tem televisão a cheiro ainda. A japonesada já tá. Mas você sabe que filme tem, né? Sabia? Ah, é? É. Tem alguns lugares no mundo que já tem o... Você sente o cheiro do... Quando... Por exemplo, tá no mato, o cheiro do mato. Tem flores no local, você já tá fazendo com esse efeito, né? Meu compadre, é o seguinte... É uma pena que não tá chegando até vocês, queridos amigos. O cheiro da comida do Paulinho, que tá demais, viu, Paulinho? É. Olha aqui, ó. Chegar aqui, William. Ah, meu Deus do céu. Hein, compadre William? Deixa eu cheirar um pouquinho, Paulinho, deixa eu cheirar um pouquinho. Vamos. Meu Deus. Aqui nós vamos colocar aqui uma salsinha, uma cebolinha, né? Ah, meu Deus do céu. Uma salsinha e cebolinha, que é bom também, pra dar aquele cheiro de retoque final. Isso dá água na boca. E você sabe que essa comida gostosa aqui, ó, quem quiser comer essa comida tem que ir lá no Rancho do Comanche, né? Descendo lá pra Estrada Velha, pra Santos, ali em Riacho Grande, tem o Rancho do Comanche do meu compadre Heitor e minha comadre Inês, né? Essa comida gostosa servida no fogão a lenha e final de semana também tem o Porco no Rolete. Sábado e domingo tem o Porco no Rolete, famoso Porco do Rolete, lá no Rancho do Comanche. É só acessar aí e ver a localização. www.ranchodocomanche.com.br Um abração, minha comadre Inês, um abração, meu compadre Heitor, nesse final de semana. Vamos lá tomar um choppinho comigo? Boa, é um prazer, nossa. Vou pedir agora... Dá pra falar do Fernando Noronha também, que já foi convidado. Ah, já foi convidado. Ah, que beleza, meu Deus do céu. Sabe o que eu ia fazer agora? Agora, aquela música que você gravou... Do Lúcio Barbosa. Lúcio Barbosa? Essa música é bonita, hein? Chamada Cidadão. Cidadão. Essa música é muito bonita. Mas agora você declama ela muito bem, Paulinho. Uma vez você declamou comigo essa música e todo mundo gostou, todo mundo elogiou. Você podia declamar. Ah, vamos fazer. Eu vou fazer um solo aqui, você declama e depois eu canto. Ah, beleza, então. Tá bom? Vamos lá, então. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi num tempo de aflição. Eram quatro condução. Duas pra ir, duas pra voltar. Hoje dele pôs, dele pronto. Olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão. E me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Ah, meu domingo tá perdido. Vou pra casa aborrecido da vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Fiz a massa, pus cimento. Lá eu quase me arrebento. Ajudei a levantar. Mas minha filha inocente vem pra mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me chega um cidadão. Criança de pé no chão. Aqui não pode entrar. Ah, esta dor doeu mais forte. Por que eu deixei o norte? Eu me pus a perguntar. Lá a seca castigava. Mas o porco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o badalo. Enchi a minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Mas lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse. Rapaz, deixa de tolice. Não te deixes amedrontar. Fui eu que fiz o mundo. Enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar. Mas hoje o homem criou asa. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. Tá vendo aquele difícil moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram quatro condução. Duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto. Olho pra cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão. E me diz desconfiado. Tu tá aí admirado. Ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido. Vou pra casa entristecido. Dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio. Eu nem posso olhar pro prédio. Que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento. Ajudei a rebocar. Minha filha é inocente. Vem pra mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão. Criança de pé no chão. Aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava. Mas o pouco que eu plantava. Tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz. Amém. Pus o sino e o badalo. Enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Mas ali valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse. Rapaz, deixe de tolice. Não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas. E na maioria das casas. Eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra. Enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas. E na maioria das casas. Eu também não posso entrar. O som do Brasil. De tempo da minha viola. Sai o som do Brasil. Tem duas coisas que eu não abro mão. Uma é essa tranquilidade toda. E a outra, os cuidados com a minha saúde. Por isso, este é o meu lugar preferido. E a minha farmácia é a Ultrafarma. Afinal, quando a gente pode se cuidar com maior tranquilidade e economia, tudo fica bem melhor. E sempre que eu posso, eu faço questão de ir até a Ultrafarma. Ela é a farmácia mais completa que eu já vi. Mas tem fila e demora um pouco. Por isso, se você não tem tempo ou mora longe, ligue ou peça pela internet. A Ultrafarma leva seus medicamentos até você. Ouça o meu conselho. Procure estar ao lado de quem faz mais por sua qualidade de vida. Ultrafarma está no coração da gente. Eu queria aproveitar a coletiva, dizer que o nosso craque Nelsinho Bolado está em negociação, mas não sai do clube por menos de 20 milhões. 20 milhões? 10. É... 300. 300 mil. 300 reais, 3 de 100 no crediário, ainda ganha a bola autografada. Bom, professor. Esse é o seu Sidney. Ele chega e o preço, ó, despenca na tabela. Ah, o preço caiu? Uhum. Ah, isso bruma eu gostei. Ultrafarma.com.br. Porque preço baixo faz muito bem pra saúde. Já faz tanto tempo que é assim. Com carinho e muita dedicação. Com trabalho e respeito a Ultrafarma nos traz. Com conforto e satisfação, é mais saúde pra todos nós. Fazendo o povo contente, por tudo isso a Ultrafarma está no coração da gente. É tão bom sempre confiar em alguém que se pode contar. A Ultrafarma já está no coração do Brasil, vem pra cá, vem ser mais feliz. É uma saúde pra todos nós. Fazendo o povo contente, por tudo isso a Ultrafarma está no coração da gente. Talvez você não saiba, mas todas as pessoas precisam de suplementos. Algumas necessitam de vitaminas, outras de minerais, não importa. A verdade é que são necessários e previnem doenças. Por isso estou lançando a linha de suplementos que leva o meu nome. Agora você pode ter uma vida muito mais saudável e com economia. Nova linha de suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira. Preço único, R$ 9,99. A maior linha do Brasil. Estamos voltando. Obrigado Sidney Oliveira. Até a semana que vem com mais aquele recado seu aí da Ultrafarma, né? Grande abraço Sidney Oliveira. Um abraço pra você Sidney, um abraço. Eu aqui com o meu cumprante. Um abraço a tua produção aqui também, Pernambuco. Pernambuco, Panda, William, Luiz. Luiz, lá na técnica. Esse cara que faz um som maravilhoso, meu Deus do céu. Todo mundo é o que fica por trás de tudo, né? O meu cumprante, o negócio é o seguinte. Nós estamos voltando aqui, eu já vou passar aqui pro lado de baixo o nosso prato principal. Vai que ele cai aqui dentro do montezo na almoça. Isso é bom demais. Vamos jogar aqui uma salsinha, uma cebolinha em cima do nosso almoço. É que nós estamos só nós dois aqui, mas nós temos um monte de convidados ali, né Silvio? É, tem um monte de amigos aí. Vamos ouvir mais uma música, Silvio. Eu vou pedir licença pra você, Paulinho. Pra render homenagem a você, que é um querido amigo. E através de você, render homenagem pra todos os queridos amigos telespectadores que estão nos assistindo. Todos os amigos aqui da produção também. Todos os amigos que estão nos assistindo hoje aqui. Amigo não tem dia, não tem hora. Amigo é sempre agora. Amigo não tem jeito, faz morada dentro do peito, pela vida fora. Por um amigo se põe a mão no fogo sem receio de nenhuma dor. Pois amigos são parceiros de um jogo onde não há perdedor. Amigo. Amigo é feito agulha no palheiro. É meio a meio e os dois inteiros. Amigo é sincero e dá de 10 a 0 na força do poder e do dinheiro. Amigo é aquele que nos representa em qualquer lugar. A gente estando ou não estando lá. Aliás, é como se a gente estivesse lá, na figura do amigo. E é por isso que se diz que é difícil ter amigo. Pois ser amigo não é fácil, não. E é por isso que se diz que lealdade não tem preço. E que a amizade é o avesso da solidão. No mundo tão doente...